Simbalu Edu é uma aplicação livre online que permite organizar a nossa seleção de links por temas. Este é o site a partir do qual nos devemos registar para criarmos os nossos mosaicos com as ligações web. No site encontram-se vários tutoriais e exemplos de utilização do Simbalu. Este é um dos exemplos no YouTube de um dos vídeos do criador da aplicação. Este é outro exemplo de um webmix com lições para a educação especial. Um outro exemplo de gráfico interessante baseado em fotografias sobre parenting. A aplicação decorre online e portanto todos os webmixes que forem feitos ficam alojados no próprio servidor. sendo necessário fazer um registro e depois receber por e-mail os acessos e passar a fazer os logins. Normalmente ele entra no último webmix que foi realizado. O serviço permite fazer o envio para amigos ou partilhar através de outras redes. Este poderá ser o e-mail escrevendo aqui o e-mail para quem se quer enviar. Carregando em qualquer um dos blocos ou dos botões ele faz a abertura do link para onde está direcionado. Para criar um novo webmix basta carregar aqui e criar um novo nome e adicionar. Temos aqui um webmix em branco para o qual vamos começar a adicionar os blocos e os links com os respectivos sites. Vamos então adicionar por exemplo o link para o link para o artigo de educação especial. E vamos colar o endereço. Vamos aqui adicionar... Ele por defeito põe o nome do site mas podemos alterar a designação. E vamos ele dar-nos os blocos lisos de cor. Vamos escolher o rosa e podemos associar um símbolo. Ele tem várias hipóteses de símbolos. E vamos adicionar ao webmix. Pronto, já está aqui. Vamos fazer um drag and drop. Portanto, deslocá-lo para dentro do mosaico. E vamos adicionar um novo link. Vamos mais uma vez colar. E agora vamos escolher uma imagem própria para o botão. Vamos procurar no nosso repositório de imagens. Por exemplo, selecionar esta. Enviar a imagem. E ela dá-nos um corte da imagem. Uma secção da imagem. Portanto, vamos escolher este bocadinho. E vamos usar esta seleção para o nosso bloco. Já aqui está a visualização. E vamos adicionar ao webmix. Portanto, já temos aqui o nosso botão. O nosso bloco para colar. Se desejarmos editar os botões para serem alterados, portanto, temos aqui a hipótese de edição, de remover e de eliminar. Podemos ainda alterar o papel de parede. Portanto, os fundos têm aqui várias imagens. Ou, pura e simplesmente, alterar para um fundo de diferente cor. Podemos, por fim, dar outro nome ao webmix. E agora já podem experimentar o Simbaloo. O nosso bloco, vamos ver. E agora, vamos ver. O que é isso?